Convergem aos milhares para a Praça Rabá Al-Adawaya, no Cairo. A turbulência que se abateu sobre o Egito na semana passada e que resultou em várias dezenas de mortos, não parece ensombrar este ajuntamento. Tudo se passa com tranquilidade na preparação para iniciar uma jornada de ramadão. O que todos têm em comum aqui é que são apoiantes de Mohamed Morsi, o presidente que os militares depuseram. O exército continua a declarar que não se tratou de um golpe, mas sim de fazer cumprir a verdadeira vontade popular. No entanto, as opiniões divergem. Esperamos que o mundo inteiro, sobretudo a Europa, olhe para estes milhões de pessoas e que nos apoie contra o golpe militar que abalou o Egito. Este golpe enterrou a nossa democracia. Fui votar com toda a minha família, mas esses votos foram agora deitados ao lixo. Numa faixa, ilustravam-se duas direções opostas que dividem o país. Num sentido, a revolução que afastou Osnimo Barak, no outro, a intervenção militar que levou Morsi à reclusão. O jornalista de Euronews, Mohamed Shaikh Ibrahim, aponta que esta foi uma sexta-feira recheada de palavras de ordem como legitimidade. Há uma exigência que não deixa de ecoar nesta praça é de que o presidente Morsi regresse ao poder.